Olá, hoje nós vamos falar de um canivete que é bem conhecido de todo o mundo. Bem, como eu tinha prometido, esse aqui foi um dos caras que conseguiu um dos maiores recordes de visualizações. Então, ele está aqui também. Mas nós vamos falar de canivetes urbanos. E o que que nós queremos falar de canivetes urbanos? Classic, 21.3 gramas, deixa eu pesar o outro também para vocês verem, e até mesmo para eu saber a realidade. Engraçado, esse é mais leve, 21.1 gramas, 21.3 gramas, olha que interessante, vamos rodar aqui para ver, 21.4 gramas, 21.3 gramas, e esse vamos corrigir para estar na mesma posição do outro. 21, 21.1 gramas, interessante, ele é mais leve, eu não tinha essa ideia não, mas é bacana, a gente descobriu isso junto. Vamos dar uma medida nele por fora. 58,70 gramas, 58,70 gramas, 58,62, tem uma pequena diferença, ele é um pouquinho menor, o Classic comum, vamos lá. O que que nós temos no Classic? Uma chave de fenda bem delicada, uma lixa de unha, é uma coisa legal, a lâmina, bem, se vocês acham que essa lâmina aqui é uma lâmina fraca, ou uma lâmina que não serve para nada, a não ser cortar um fiapo, vocês estão enganados. Certa vez numa viagem, era tudo que eu tinha era isso aqui, e eu, à noite, no quarto de hotel, comprei um salame, porque essas viagens para o sul, a gente às vezes tem aqueles salames artesanais. E com o que que eu ia cortar? Pois bem, peguei isso aqui, coloquei e girava o salame abaixando ele, colocava, girava e abaixando, e ele cortou. A tesourinha, que para muita gente serve até para tesoura de cortar unha, infelizmente a minha não corta, unha de velho não é mais unha casco. Então vamos lá, isso aqui é um canivetinho muito bacaninha, muito bom, bem urbano, pode ficar no chaveiro. Claro, se você puser numa bolsinha de couro vai ficar menos ruim, né? Eu acho que eu até tenho alguma aqui, deixa eu ver aqui, aqui ó. Essas são as da própria Vitorinox, mas existem umas mais bem elaboradas, se você coloca no chaveiro e não fica com aquele aspecto de desleixado do canivete todo arranhado, todo feio. Veja bem, esses aqui, se fossem de nylon, não tinha problema algum. Se for aquele Stagglo, também não tem problema nenhum. Agora, esse aqui, vocês olhem uma peça bonita como essa. Um desenho, como esse foi feito, tá? Vou até colocar ele aqui para facilitar um pouco a visualização de vocês. Vou puxar no zoom para manter a iluminação. Vocês olhem só que desenho bonito. Pelo menos, ele vale a beleza dele. Muita gente vai falar, ah, mas que coisa chata, você ter um canivete é só por causa da tala, porque é bonitinho, não sei o que, não. Você já parou para pensar que toda vez que você olha um aquário, ou olha o fundo do mar, é uma coisa relaxante? É, e você pode ter, em um centro urbano, algo relaxante ao teu alcance. Claro que você pode botar um vídeo no teu celular, mas vai gastar bateria e, de repente, você precisa e não tem como conectar. E aqui, por alguns segundos, você se distrai um pouco e vê algo bacana. Bem, deixa eu minimizar aqui e dizer para vocês que eu agradeço muito a companhia de vocês. Quem faz o canal são vocês, como eu já mostrei. Agradeço que se inscrevam no canal, aqueles que assistem com tanta frequência. Tem gente que assiste todos os vídeos e não é inscrito no canal. Seria legal se você se inscrevesse, porque, de repente, você pode perder algum. E, querendo, dê seu like. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.